Fala galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem porque hoje Hoje eu resolvi apresentar pra vocês a parte 2 daquele meu vídeo de animes onde o protagonista sofre aquela transformação épica Resumindo, hoje você vai ver aquele protagonista que era um humaninho comum e do nada ele é obrigado a ser um humano com uma mão alienígena Aquele anime onde o protagonista era um cara comum e do nada ele é obrigado a ser um cara com uma cabeça de largatixa Aquele anime onde o protagonista é muito forte no início do anime E do nada ele é obrigado a ser um cara muito forte, sem um braço, sem uma perna, sem um olho Bom, pra mim isso é uma transformação épica né Vai ter até mesmo aquele anime onde uma menina se une com um cachorro e juntos ele se torna uma existência especial que faz você chorar Então cara, por favor não deixe de dar o like, não deixe de assistir esse vídeo até o fim pra você conferir todos os animes Lembrando novamente que esse vídeo é uma parte 2, então se você ainda não tiver assistido a parte 1 desse vídeo Vai tá aparecendo um cardzinho aí em cima pra você poder conferir, beleza? Eu sempre tô fazendo parte 1, parte 2, parte 3 mano, mas eu geralmente me esqueço de avisar que é uma parte 2, parte 1, parte 3, parte 2 Eu me esqueço, tá ligado? Mas o objetivo é fazer uma playlist com vários animes assim num certo estilo que você vai pegar e vai assistir cada um deles Porque você sabe que nessa playlist vai acontecer só esse tipo de coisa, entendeu? Provavelmente você não entendeu cara, ninguém entende minha linha de raciocínio Somente um milhão de pessoas entenderam e se inscreveram aqui no canal Enfim, agora que você já deixou seu like eu vou parar de enrolar e vou começar com esse vídeo O nosso primeiro anime é um que eu gosto muito e nesse anime aqui os humanos passam por um tipo de cirurgia pra poder ir pra Marte E quando eles passam por essa cirurgia, pra mim, na minha opinião pessoal, eles passam por uma transformação Porque eles vão passar de um humano comum pro humano com um tipo de sistema bugs Que é o que eles chamam lá nesse anime O sistema bugs nesse anime cara é uma parada muito louca que faz com que você tenha um poder de inseto dentro do seu organismo O protagonista do anime mesmo, mano, o cara consegue soltar um fio muito louco do corpo dele Tem super força, tem super aquilo, super aquilo, por causa dessa cirurgia E o protagonista desse anime aqui, ele já é um cara especial Porque o pai e a mãe dele, não lembro se era o pai ou se era a mãe Já passaram por essa cirurgia, então ele já é filho de alguém que passou por uma cirurgia Então ele já é mais especial que as outras pessoas desse anime Os outros personagens eram simplesmente humanos, passaram por essa transformação E vai ter menino aranha, vai ter menino que solta poder de choque Vai ter montão de cara com poderzinho especial que vem dos insetos Essa é a parte de ficção científica do anime Todas essas pessoas vão pra uma nave e vão pra Marte pra poder exterminar as baratas Eles não querem exatamente exterminar as baratas Eles só querem coletar algumas baratas e levar pra terra Pra poder resolver o problema de uma doença que tá matando gente pra caramba É cara, não é aquela doença que desmonetiza vídeos, né? Mas é uma doença que vem das baratas Já pensou a galera começar a coletar morcego pra poder descobrir a cura pra essa doença, mano? Enfim galera, esse é um anime muito bom que eu recomendo pra caramba que todos vocês vão lá e assistam Nesse anime ocorre sim aquela transformação web O nosso segundo anime segue a vida de um protagonista que eu sou muito fã, mano Se tem um anime medieval que eu gosto, que eu sou fã pra caramba do protagonista Porque ele simplesmente fatia todo mundo no meio É esse anime aqui Basicamente nesse anime você vai ver um protagonista muito forte do início ao fim do anime A transformação dele é a seguinte Ele vai se unir a um certo cara de cabelo branco e olhos azuis que vocês estão vendo aí no vídeo Depois que ele se une com esse cara ele vai acabar passando por algumas situações muito difíceis Que você precisa assistir o anime pra poder entender Mentira, não precisa assistir não Basicamente os caras vão invocar um inferno na terra E esse protagonista vai ser um dos sacrifícios pra esse inferno Ele vai conseguir tancar os monstros todos lá No final das contas os monstros vão pegar ele, vão arrancar um bracinho dele Olha lá que tite, vão destruir um olhinho dele E no final de contas ele não vai ser morto porque um cavaleiro negro vai aparecer lá Ele vai continuar vivo com uma marca no pescoço dele Toda vez que fica de noite os capeta vem atrás do cara buscar ele Ele é um sacrifício e ele está vivo mano Esse é um anime onde o protagonista passa por uma transformação muito louca De cara muito forte pra um cara muito forte com algumas partes do corpo dele modificadas Tipo o braço dele, ele vai colocar um canhão no braço gente O que que tem de mais útil pra colocar num braço que foi arrancado? Um canhão obviamente, tá errado Não tá, tá certo O nosso terceiro anime segue a vida de um protagonista que passou por uma transformação que eu não sei explicar mano No início do anime o cara tem uma cabeça de revolver, uma cabeça de pistola mano Como isso aconteceu com ele? Eu não sei, eu só sei que nesse anime aqui existem várias pessoas que tem partes dos seus corpos modificadas Tem gente que tem olho modificado, tem gente que tem perna, tem gente que tem braço Já o protagonista do anime ele tem uma modificação que é acima do comum, tá ligado? As chamadas modificações maneiras Pra você ter uma modificação maneirona igual a desse protagonista Você precisa ter um documentinho especial, tá? Tem que ser aprovado, tem que ser autorizado, entendeu? Você tem que ser um cara especial Atualmente o protagonista desse anime trabalha resolvendo algumas paradas que acontecem, né? Todo protagonista assim rumo na sua vida trabalha com isso Ele resolve essas paradas e no primeiro episódio ele acaba se envolvendo com uma parada envolvendo uma criança Que foi roubada Ele vai lá ajudar essa criança, acaba se envolvendo com essa criança E acaba dando merda pra ele Você entendeu alguma coisa? Você não entendeu? Então cara, assiste esse anime porque nele você vai ver um protagonista que tem uma cabeça de revolver Junto com um moleque que pode controlar pessoas que tem essas paradas modificadas no seu corpo E mais uma menina muito fofinha Todos eles vão fazer o que? Vão fazer algumas coisas, cara O protagonista do anime tem a cabeça modificada Que é uma transformação mais lendária que essa Já viu alguém com cabeça de revolver em um anime? Você não viu, mano? Você não viu, eu tenho certeza Então assiste esse anime aí que ele é bom, cara E eu ainda tenho que terminar de assistir ele, cara Desculpa, galera Desculpa, desculpa Eu só assisti os 5 episódios O nosso quarto anime segue a vida daquele protagonista amarelão, tá ligado? Vocês não estão vendo ele na tela todo amarelo Porque eu peguei algumas cenas especiais onde mostra o rosto desse protagonista Nessa cena aqui você vai ver a transformação épica desse protagonista que aconteceu como? Ele era um cara muito forte Um assassina sangue frio boladão Ele aceitou participar de um certo experimento E nesse experimento ele acabou tendo seu corpo completamente modificado A transformação fez com que o corpo dele começasse a criar tentáculos Sei lá, mano Aconteceu umas paradas muito loucas com ele Que eu não tenho palavras pra poder explicar pra vocês Quando ele sentiu que já tava no limite dele Ele resolveu sair desse lugar de experiências Mas a galera não queria deixar ele sair Então o que que ele fez? Ele teve que detonar todo mundo na porrada, né, cara? É o básico O cabelo do cara ficou branco durante um tempinho Mas depois ele acabou se tornando aquela coisa amarela Daquele anime Assassination Quase 1 Vocês tão ligados no anime, cara? Se você ainda não assistiu esse anime Meu Deus do céu, cara Você tá perdendo um anime perfeito Tá vendo? Na segunda temporada você vai ver essas ceninhas aqui, ó Essas ceninhas lindas Vocês vão ver o protagonista perdendo a amada dele Vocês vão ver ele ficando triste E vocês vão ver o motivo pelo qual ele resolveu ser um professor Enfim, galera, esse é um anime muito bom Onde o protagonista também passa por uma transformação épica E eu mostrei ela aqui pra vocês, ó Deixa o like O nosso sexto anime é onde o protagonista passa por uma transformação épica Eu podia muito bem pegar aquela menininha junto com o seu cachorrinho E aquele cientista doidão que fez aquele cachorro mutante que fala E colocar ele nessa lista aqui de transformação épica Mas aí eu ia fazer geral ficar bolado Geral me dar deslike Então eu não vou fazer isso Eu vou simplesmente falar do protagonista e do irmãozinho dele Nesse anime aqui, o protagonista e o irmãozinho dele Queriam trazer a mamãezinha deles de volta Usando a alquimia Esse era um tipo de alquimia proibida E por causa disso, um irmão acabou perdendo o corpo inteiro E o outro irmão acabou perdendo um braço e uma perna Que injustiça né cara, um perde o corpo inteiro e o outro perde só um braço e uma perna E podia ser só o coração dos dois Mesmo eles realizando essa experiência Perderam o corpo e tudo Eles não conseguiram trazer a mãe deles de volta Mas eles conseguiram aprimorar o modo como eles usam a alquimia Por causa desse grande feito desses dois protagonistas Eles acabaram se tornando alquimistas renomados Você destrói a sua própria vida E se torna um alquimista renomado Que ganha dinheiro todo ano aí por causa disso Agora que eles já fizeram essa merda O desejo dos dois é encontrar uma tal de pedra filosofal Pra poder arrumar o corpo deles É tipo o Lula O Lula perdeu um dedinho dele O Lula vai atrás da pedra filosofal Tá atrás da pedra filosofal até hoje Pra poder arrumar o dedinho dele Já esses protagonistas não Um quer arrumar um braço e a perna E o outro quer o corpo dele de volta E eles vão conseguir isso? Eu não sei cara Você tem que assistir esse anime Pra poder descobrir que sim Eles vão conseguir É claro mano No final do episódio eles conseguem tudo de volta Revive até a mãe deles Vocês estão ligados? Daí o cara que já assistiu o anime Começa a pensar Será que isso é verdade? Vou assistir de novo Tem nada pra fazer mesmo? Tá todo mundo parado em casa Mentira Aqui na minha cidade Tá todo mundo indo pra rua gente Vai ser uma loucura Vai todo mundo começar a pegar doença Nosso sexto anime Segue a vida de um protagonista Que tem um parasita Que tendo entrar dentro do ouvido dele Como ele tava de fone de ouvido Dormindo O parasita não consegue entrar no ouvido dele Não consegue ir pro cérebro dele Daí o que o parasita faz? Vai lá e entra no braço desse protagonista Resumindo Se vocês usarem fone de ouvido Enquanto vocês estiverem dormindo Vocês vão evitar que um alienígena parasita Entre dentro da sua cabeça Depois que esse alien entra no braço desse protagonista O protagonista acorda E consegue evitar com que ele vá para o cérebro dele Depois disso ele dorme E no dia seguinte Ele acaba descobrindo que o braço dele tá meio diferente Tá ligado? O braço dele tá meio musculoso O braço dele tá com uma vontade especial De fazer coisas especiais O braço dele tá reagindo a ataques sozinho Ele fica reparando essas paradas estranhas Até que ele descobre que tem um alienígena no braço dele Ele começa a conversar com esse alienígena O alienígena conta pra ele que ele não é inimigo dele Ele só queria dominar o cérebro dele Mas ele não conseguiu dominar o cérebro dele Agora que os dois são parceiros São amigos Eles vão ter que lutar contra outros alienígenas Por quê? Porque um alienígena consegue sentir o outro alienígena E como esse alienígenazinho Não conseguiu dominar o cérebro desse protagonista Os outros aliens vão começar a caçar ele Por ele ser um alien inútil Daí pros dois conseguirem se matar vivos O protagonista e o alien tem que virar amigos Pra poder derrotar os outros aliens Entendeu? Você só entendeu se você tiver assistido esse anime Se você não assistiu Você tem que pegar pra assistir Porque esse é um anime muito bom, cara Onde geral sai ferido Que eu curti, minha esposa curtiu Quem assistiu, curtiu E todos vocês precisam ir lá e assistir O nosso sétimo anime segue a vida de um protagonista Que passou por uma transformação de um cara muito forte Que vivia um certo mundo de magia Andrei, não dá spoiler Mas a transformação que esse protagonista passou foi a seguinte Ele era um maninho comum Mentira, não dá spoiler Andrei Ele era um cara comum E de repente ele ficou com a cabeça de largatixa Com a cabeça de jacaré Eu não sei do que é a cabeça dele Eu só sei que o maior objetivo de vida desse protagonista É descobrir o mago que deixou a cabeça dele assim Lembrando que esse anime se passa em um mundo onde a magia existe E o protagonista do anime Na atualidade do anime Ele está vivendo em uma cidade Onde os magos vão pra ela fazer experimento com os humanos Esse protagonista é completamente imune à magia Por causa dessa sua cabeça Nenhum tipo de magia afeta ele Então ele é um ótimo cara pra poder detonar com a vida dos magos E sabe o que ele faz pra poder descobrir quem foi que fez isso com a cabeça dele? Ele pega a cabeça dele de largatixa, de largato, de jacaré Morde a cabeça do mago E quando o mago entra dentro da cabeça dele Ele começa a ver um montão de viagem loucona Ele vê um cara lá dentro da boca do protagonista E o cara olha pra esse mago e fala Não é você E esse é um anime sim Onde o protagonista passa por uma transformação muito épica Que eu recomendo pra caramba que todos vocês assistam até o fim Esse anime é recente, acabou de sair Eu assisti ele até o fim E tô ansioso pra caramba pelos episódios especiais dele que vão vir É sério cara, assiste esse anime até o fim No início ele pode parecer que vai ter um CGI meio bizarro, meio estranho Mas não cara Ele é um anime muito bom Que você tem sim que assistir até o fim Sério, eu tô falando Minha nota pra esse anime é nota 9 cara Nota 9 porque mano Foi, foi, foi perfeito Foi perfeito demais Você tem que pegar pra assistir Eu te falo Você vai ficar doidinho pra ler o mangá igual o filho Enfim galera, esse vídeo termina por aqui Se você curtiu ele Por favor, deixa o seu like Se inscreve aí no canal Pra continuar assistindo mais vídeos como esse Quem sabe aí daqui a um mês Eu faço uma parte 3 desse vídeo E é isso galera Um grande beijo Um grande beijo aí pra todos Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Tchau e até o próximo vídeo que vai tá saindo em breve Cara, é sério Eu posto vídeo segunda, quarta e sexta Depois de sexta-feira eu tiro um dia de folga E domingo eu trabalho E segundo eu posto vídeo novo É Rapaz Tchau